Oi galera, e aí no meu canal? Esse vídeo vai ser sobre o aniversário de Fortaleza Mas olha, vocês devem estar conto comigo Ah, porque no dia que é o aniversário de Fortaleza Você não faz um vídeo, faz só nos outros Eu faço no dia que eu quis Tô brincando, tô brincando Obrigada, calma mano Opa, você deve tá bolado, né? Não, tô brincando, tô brincando É brincadeira, é brincadeira, calma, calma Olha, eu não faço, por quê? Porque a preguiça não deixa mesmo Aí, preguiça não deixa Mas olha, parabéns Fortaleza, eu amo muito você Se eu pudesse fazer esse vídeo conhecendo Essa cidade linda e maravilhosa Eu fazia, mas não dá E eu preciso de dinheiro, né? E é foda também o coronavírus, né? É Se eu pudesse fazer o vídeo conhecendo a cidade Eu até fazia, mas não dá Se desse, né? Ficou foda, né? Não podia fazer Mas não faz, porque não dá Feliz aniversário de Fortaleza Eu amo você Tem até calção aqui O calção da escola, mas tá com o nome de Fortaleza Então é Fortaleza Tem uma mochila do Fortaleza Tem várias coisas do Fortaleza Tem até a máscara O cordão do Fortaleza É Isso, isso é papo pra outro vídeo Feliz aniversário de Fortaleza E aí, se você gostou Deixa o like, se inscreva no canal E aí, fui Fui Fui